Neste museu de história natural... ...sempre foi natural acontecerem fatos... ...sobrenaturais. Mas quando brincar de estátua não é ficar parado. Macaquinho tira onda. Cowboizinho tira selfie. E dinossauro vive crise existencial. É hora de Ben Stiller apelar... ...pro faraó. É eu. Eu não conheço você. Smire, meu garoto. Tchau. Tchau.